Olá a você, bom dia, bom dia 3 de agosto, bom dia região, bom dia mundo Manhã de quarta-feira, último dia do mês de agosto, graças a Deus acabou esse mês doido Eu Neto, aqui ao lado das quatro avenidas, o cruzamento da avenida Rosário Congro, Prodoaldo Garcia, Custódio Andres e Lindo Miller Hoje o sistema de semáforo já está funcionando, tá pessoal? Começou a funcionar ontem, dá uma panorâmica aqui para vocês verem Em frente ao mercado Santa Ângela, tem essa rotatória aqui grande, já está funcionando o sistema de semáforo Toma cuidado, como foi instalado ontem, alguns probleminhas durante o dia podem acontecer, normal Só basta você ter atenção, hoje é o dia do nutricionista, parabéns a você que cuida da saúde e nossa alimentação Bom dia do nutricionista, 31 de agosto, previsão do tempo para 3 de agosto, madrugada fria, não tem previsão de chuva Temperatura máxima, ou seja, continua um tempinho Esse dia de São Raimundo Nonato, São Raimundo Nonato, padroeiro das parturientes, das parteiras e dos obstetras Das parturientes, parteiras, obstetras, São Raimundo Nonato rogar por nós, estamos precisando Policiais civis de Três Lagos, prenderam o foragido da justiça, um foragido da justiça de 30 anos, foragido do semiaberto Foi pego pelo pessoal da terceira VP, agora vai lá para o fechado Informações, imagens do site Três Lagos no ar A triste notícia é que hoje começa o quinto dia de buscas Aquele homem de 41 anos de idade, que estava pescando lá no Rio Escurio, com mais dois companheiros O barco virou, os dois companheiros conseguiram chegar à margem Mas o homem de 41 anos não conseguiu Hoje, no comecinho da manhã, os bombeiros já estão lá no Rio Amigos, são migalhos também, estão fazendo uma força-tarefa Para tentar encontrar, quem sabe com vida, né? Se Deus quiser O homem de 41 anos caiu no Rio Escurio, no último sábado Três Lagos vai receber nessa sexta e sábado agora Dia 2 e 3, Feira de Orquídea Rosa do Deserto e Artesanato, lá na Casa do Artesão, ali na Orga da Água Maior Falando em boa notícia, servidores do Estado, servidores públicos do Estado Amanhã está o dinheiro na conta A Zambuja, o governador da Zambuja, deposita hoje o salário Para saque amanhã, quinta-feira, salário dos servidores estaduais de Mato Grosso do Sul O processo seletivo, a Prefeitura está convocando aí mais nove aprovados Nas oficinas socioeducativas da assistência social Se você fez o processo seletivo, veja em nosso site se você foi chamado ou não São nove convocados para as oficinas socioeducativas da assistência social de Três Lagos As maiores informações, 69, 67, 39, 29, 11, 30 Ou no nosso site, Três Lagos no ar Ewebfavorita.com Equipe feminina da escola Luiz Lopes Carvalho A escola Luloca em Boas foi campeã na Copa dos Doze Foi campeã A escola Luloca fez bonita no somato do Grossense E conquistou o título de campeã Roger Augusto É o novo secretário municipal de assistência social Funcionário de carreira da Prefeitura Foi empossado o jovem Jorge Roger Augusto No cargo de secretário de assistência social Tem informações, tem imagens Para você, estado, motorista Ficou preso em uma colisão Envolvendo caminhonete e um caminhão Esse acidente aconteceu No interior do Mato Grosso do Sul Não se sabe os motivos Ele estava na mesma pista que o caminhão De repente ele saiu para ultrapassar Uma ultrapassagem tranquila Não via ninguém na pista contrária Mas, do nada, ele entrou na frente do caminhão Não se sabe se ele perdeu o controle Alguma coisa Ele entrou na frente do caminhão O caminhão tentou parar ainda Mas o motorista ficou preso nas Ferraria Os bombeiros foram lá E conseguiram resgatar Ele está no hospital Gravemente No comando do meu amigo Jean Cargas Alves Ferreira Mais de 100 vagas Nesta quarta-feira Continua a vaga para ajudantes de carvoaria Motorista de caminhão guiche pesado Motorista de caminhão guiche pesado Com o MUC Ajudante de obras Muitas vagas Motorista de ônibus urbano Continua a vaga para o motorista de ônibus urbano Oficial de auxílios gerais Auxiliar de cozinha E auxiliar de estoque Para Ribas do Rio Parvo Tem alojamento Tem transporte Tem tudo Auxiliar de cozinha Auxiliar de estoque Operador de empilhadeira Continua também Operador de pá carregadeira Pedreiro Vaga para aparecido tabuado Tem transporte Tem alojamento Tem tudo Aqui pertinho Na terra dos 60 dias Apaixonado Aparecida do tabuado Vaga para borracheiro Consertador de pneus Pintor Repositor Encanador Mais vagas para servente de obras Supervisor de segurança Patrimonial Continua Movimento está grande aqui Estoquista Trabalhador Trabalhador Pecuário Lavador de veículos Líder de manutenção Reper muitas vagas Motorista Comercial E o sinal da internet Fala maravilha Caso do trabalhador Rua Doutor Munir Tomé 86 Centro de Três Lagos Hoje quarta-feira A nossa dica do dia Ao lado aqui do Conjunto semáforo Pessoal Avenidas Cristórdio Andres Rodolfo Garcia Filinto Miller Rosário Congro Muito cuidado Ao traficar aqui Na confluência Fica aqui do lado Da NOB Muito cuidado Porque os semáforos Estão instalados Como eu disse Como está começando o sistema Pode ser que uma hora Vai ficar amarelo Piscante Outra hora Vai ficar só no vermelho O pessoal do trânsito No comando Do Flávio Tomé Está aqui Os agentes Os agentes municipais De trânsito Estão aqui Dando aquela assistência Mas faça a sua parte Não use celular Não perca a atenção Olhando para rádio Não fique olhando Para ninguém na rua Faça a sua parte Preste atenção Principalmente aqui Nessas avenidas O sistema de semáforo Foi instalado ontem Pode dar algum probleminha Hoje ainda Mas é para a nossa Segunda dica Que eu gosto Uma dica que eu conheço A mais Centro Automotivo Estrela Centro Automotivo Estrela Tudo para seu carro E caminhonete Na rua João Gonçalves de Oliveira 1951 A rua que passa paralelo Ao quartel do exército A frente do exército Que é na avenida Capitão Rito Mancini Avenida do Cristo A rua que passa paralelo É a rua João Gonçalves de Oliveira Onde está a equipe Do Vanier Reis Uma equipe preparada Uma equipe identificada Para buscar seu carro Ou caminhonete Para ir fazer o orçamento Sem compromisso Centro Automotivo Estrela Tudo em manutenção de motores Ingestão eletrônica Alinhamento Balanceamento Freios O que você precisar Em carro e caminhonete Centro Automotivo Estrela É a nossa dica do dia Ah, mas eu quero Ligar para o Vanier Para a equipe dele 992 43 16 55 992 43 16 55 É a dica do dia Centro Automotivo Estrela Não tem previsão de chuva Se Deus permitir Com mais emprego Vaga de Mais notícias Vaga de emprego E previsão do tempo Ótima quarta-feira